E se você quiser voltar Eu te dei amor, foi só teu, meu coração Mas você voou, deixou minha vida Mas eu te dei amor, foi só teu, meu coração Mas você, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Segura aqui, ó, pro lado, vai! Ei, voou, abanou o nosso Segura aqui, ó, pro lado E voou, e com o santo de galho Deixa cair na frente aqui, ó, vai! Que é prioridade, exclusividade E se você quiser voltar É pra ser minha diversão Minha fé, minha fé, minha fé Caralho de você Eu te dei amor, foi só teu, meu coração Eu te dei amor, bebida, meu amor Minha fé, meu coração Eu te dei amor, bebida, meu coração